Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Granha, sou da Fortinet. O meu objetivo aqui agora com vocês é, primeiro, agradecer a participação de todos e gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa tecnologia ForteCM, um pouco da história, como estamos posicionados hoje no mercado e todas as possibilidades que vocês vão possuir com a nossa tecnologia. Primeiramente, gostaria de compartilhar os principais business drivers, os principais direcionadores, as tendências que geram, fomentam a demanda pela utilização do CIEM. Somente para lembrando que, para quem não conhece, CIEM é um sistema de integração de inteligência e segurança de eventos. Essa sigla, ela já é bastante popularizada, já se fala assim há mais de 10 anos e os desdobramentos dessa tecnologia, elas não param de crescer. A Fortinet, ela adquiriu uma empresa chamada AxelOps, que é um imenso player do mundo do CIEM, que vem demonstrando um crescimento vertiginoso de potencial tecnológico, tem sido reconhecido pelas melhores instituições do mercado, os principais clientes também. E essa aquisição da AxelOps pela Fortinet foi uma ação extremamente estratégica, até porque soma a estratégia do Security Fabric, que eu vou falar um pouquinho mais à frente com vocês. Basicamente, os principais business drivers são a quantidade de brechas, segundo a análise da própria AxelOps, a quantidade de brechas de segurança em rede não para de crescer. Acredito que pelo menos 47%, a média dos nossos entrevistados, informam que pelo menos metade das brechas de segurança ocorrem e eles não têm nenhuma ação em cima disso, infelizmente. E o tempo médio de detecção de um ataque ocorre em quase um ano, é uma coisa impressionante. Depois que hoje em dia nós conseguimos ver na mídia a quantidade de vazamentos, vazamentos de informações, inclusive vazamentos sobre agências de inteligência, como a CIA, empresas de segurança que vazam informações, a quantidade de brechas são cada vez maiores e mais impactantes. E o tempo médio que os nossos clientes entrevistados foram informar é de quase um ano para detectar simples ataques. Além disso, mais de 80% das brechas foram possíveis a ser descobertas a partir de outras ferramentas de terceiros, que não necessariamente o cliente estava utilizado no ambiente. Então, está bem claro que a falta de visibilidade é uma coisa que impacta bastante o progresso das operações de segurança dos nossos clientes. Segundo o Gatner, as brechas e ataques são simplesmente inevitáveis. A questão é como ocorre, quando ocorreu e quando voltará a ocorrer. Outros business drivers interessantes são, segundo a Black Hat, 36% dos entrevistados acreditam que a Internet of the Things, a Internet das Coisas, que é o IoT, já é uma preocupação para o futuro. É uma grande preocupação para o futuro. E não é nenhuma novidade. Hoje mesmo, eu pude ler um documento na internet que foi compartilhado hoje sobre câmeras de vigilância, por exemplo, que contém um malware. Praticamente todas as câmeras fabricadas em determinados países têm uma espécie de malware de zero-day que permite acesso a essas câmeras. Então, realmente, mostra que dispositivos pequenos, em grande quantidade, conectados à internet, conectados a redes locais, são fatores de comprometimento muito mais impactantes. Mais impactantes do que já estamos acostumados. Além disso, também, segundo a Black Hat, entrevista na Black Hat, 73%, mais de 70% dos entrevistados acreditam que não possuem equipe treinada de forma adequada, preparada para lidar ou com quantidade suficiente para lidar, para defender dessas ameaças. Segundo a ISACA, dos bords de editorias, mais de 80%, estão muito preocupados com o assunto relacionado à segurança cibernética. Isso é muito importante. É um momento que estamos vivenciando, que a segurança da informação deixou de ser um luxo, e se tornou um aspecto vital para os negócios. Interessante compartilhar o entendimento sobre NOC e SOC. NOC, que é o Network Operations Center, o SOC, que é o Security Operations Center. São ambientes, em grande maioria dos casos, são distintos. Existem clientes que adotam internamente o processo de operação de segurança. E, normalmente, essas tecnologias são segregadas. Para o NOC se usa um PRTG, NAGES, Warshack, ferramentas manuais. Assim como tem um time de SOC que, eventualmente, usa outras tecnologias. Isso aqui é só um pequeno exemplo. E também, integrar tudo isso e usar sistemas de ticket, que podem ser vários, né? Remedy, ConnectWise, ServiceNow e outros para organizar os incidentes de segurança. Ou seja, cabe muito ao fator humano unir informações, tanto de NOC, tanto de SOC, em conhecimentos específicos e abrir sistemas de tickets internos para que os problemas sejam endereçados a um desses atores abaixo ou outros que estejam relacionados à gestão de incidentes. Fica evidente que o processo de gestão disso depende muito do fator humano, da expertise humana, e dificilmente se documenta exatamente o porquê dos incidentes que estão sendo gerados e, efetivamente, o desfejo e qual é o eventual vínculo desse tipo de incidente ao negócio. Falando um pouco mais sobre o modelo NOC, SOC, basicamente, um é reativo, o outro é proativo. Falha, realmente, a forense sempre ocorre no pós-morte, depois do ato consumido. Normalmente, dá muito trabalho. Os analistas são consumidos em analisar logs, analisar eventos, procurar, entrar em cada dispositivo, buscar informações, extrair relatórios. Então, falta uma origem, uma fonte única e com capacidade de análise, analytics, em cima desses eventos de segurança e rede. O processo de correlação de eventos normalmente é feito de forma manual, infelizmente. Isso também gera trabalho demasiado, consumo de recursos operacionais, o time acaba tendo que ser maior do que se esperava, e também fica sujeito a muitos problemas. Você fica limitado ao aspecto histórico versus o que poderia estar em tempo real. E, obviamente, conforme a última linha, riscos aderentes a essa potencialidade de ataques. Então, fazendo um overview sobre o Forte Cien, primeiramente, gostaria de enfatizar, acredito que os senhores já tenham ouvido falar do conceito da malha de segurança da Fortinet, em inglês, Fortinet Secured Fabric, que é uma união de diversas tecnologias, não apenas da Fortinet, mas que oferece integração aberta via API, com outros fabricantes que são homologados pela Fortinet, com o principal objetivo de permitir a visibilidade, clareza e integração de todas as fontes de investigações de segurança. Isso, o Fortinet Fabric, ele está vindo num momento extremamente importante, até porque já é de conhecimento de todos, que segurança perimetral é uma coisa que inexiste, não existe mais. Hoje, as aplicações estão embarcadas, uma parte em on-premise, que é no ambiente físico, no data center, em outras, muitas outras, cada vez mais em clouds, em clouds privadas, clouds híbridas, clouds públicas. E você conseguir ter clareza e visibilidade sobre os incidentes que ocorrem, independente dos perímetros, independente das tecnologias que são utilizadas para controle de segurança, não é mais uma coisa opcional, se tornou simplesmente obrigatório. Então, o conceito do Fabric, ele une, através de APIs abertas, as principais tecnologias da Fortinet, como o famoso Forte Analyzer, a Cloud, Forte Sender Logs, Forte Manager, Forte View, o Fortinet Delivery Network, através de API, integrando com os principais dispositivos da própria Fortinet. Tudo isso garantido pelo Centro de Pesquisa em Tracking e Ameaças da própria Fortinet, que é o FortiGuard. Além disso, o Forte Sien, ele entra com um papel extremamente estratégico, porque ele une informações, não apenas sobre os dispositivos, ou os dispositivos, perdão, que são disponíveis da própria Fortinet, mas principalmente de outros dispositivos, outras tecnologias que são, evidentemente, utilizadas por nossos clientes no mundo inteiro. Sabemos que todos possuem um legado tecnológico, ninguém construiu a tecnologia nos últimos meses, e mesmo que tenha construído nos últimos meses, muito pouco, provavelmente, usa apenas uma tecnologia. Então, a diversidade de tecnologias utilizadas nos nossos clientes é uma realidade global. O Forte Sien, ele entra com a capacidade de interpretar, receber eventos de todos esses dispositivos, seja Fortinet ou não, além de criar insights, de criar, literalmente, um entendimento do que está acontecendo, através de correlação desses eventos, através de geração de estatísticas, através de correlacionamento com a base de ameaças da própria FortiGuard, Fortinet, e isso é evidenciar ainda mais o trabalho que é feito pelo time de operações. Os benefícios são uma inteligência ameaça de uma forma holística e operação efetiva de segurança, o aperfeiçoamento de performance, compliance e capacidade analítica de segurança, security analytics, um termo muito utilizado hoje em dia no mercado, e, principalmente, o avanço de configurações, visualizações e políticas, ou seja, clareza de tudo o que está acontecendo. Visibilidade se tornou algo obrigatório para todas as áreas de segurança, todas as áreas tecnológicas nos dias de hoje. Ter a capacidade de responder para o negócio, para o executivo, para o diretor, para o CIO, para o CEO de nossas empresas, precisa ser feito com extrema clareza e com uma tecnologia forte, sim, essas áreas que terão controle sobre essa tecnologia terão plena visibilidade dentro do negócio. Isso consegue promover iniciativas, justificar investimentos e, até mesmo, redução de custos, através de otimização do que é realmente utilizado. Um pouco mais sobre integrações, soluções de endpoint, novas, outras redes de inteligência e ameaças, tudo através de API aberta, integrado com o S4CN, visa ampliar ainda mais o aspecto de visibilidade no ambiente, em compreensão do que realmente ocorre. Indo além do SIEM, com o Forte SIEM. Os requisitos, segundo o Gartner, do SIEM, são aspectos essenciais, que é a capacidade de analytics, a capacidade de análise de log de aplicação, criar perfis comportamentais dos seus usuários, monitorar dados e eventos, atividades de usuários, manter a simplicidade no desenvolvimento, suporte da solução, ter uma gestão efetiva de eventos, logs, monitoramento em tempo real, inteligência e ameaças. Essas são, segundo o Gartner, que é uma ditada extremamente reconhecida, ela reconhece que esses aspectos são essenciais, são requisitos para o SIEM. A Fortinet vai simplesmente além disso. Ela é uma das únicas, na verdade, a única solução que possui um processo de self-learning, ele aprende em tempo real, sozinho, sobre os ativos e configurações do ambiente. É a única tecnologia que é capaz de receber, não apenas os eventos, que são gerados a partir de todas as soluções tecnológicas, mas também compreender o posicionamento dessas aplicações, utilizando protocolos de gestão, como o SNMP, por exemplo, e outros métodos de comunicação, como o WMI, que é da própria Nativa, da própria Microsoft e outros, para a construção de uma forma automática do diagrama de rede. Então, para quem não tem o menor conhecimento do ambiente, ou tem algum conhecimento do ambiente, já é possível criar, num único painel de visualização, você já ter, a partir do momento que os eventos estão chegando no Fortinet, é você construir e ter visibilidade da arquitetura de rede em tempo real. E conforme os eventos vão chegando, você vai enriquecendo esse diagrama em tempo real, esse controle de inventário em tempo real, e consegue, aos poucos, vai medindo a criticidade desses ativos, o processo de alertas para esses determinados tipos de ativos. Então, é um processo de retroalimentação de segurança avançada. Além disso, é a única plataforma que faz o cruzamento, em tempo real, das informações de alertas de segurança, com informações de monitoria de rede, que é feito pelo NOC. O NOC, como eu falei, mapeia a disponibilidade do ambiente, latência e outros aspectos. O aspecto de SOC e de segurança são alertas de ameaça de segurança. Então, poder integrar essas duas fontes de informações, essas duas fontes de inteligência, é uma solução extremamente diferenciada, e quem sai ganhando muito com isso são tanto o cliente quanto os integradores, que trabalham apoiando com essa iniciativa. Além disso, a solução possui um único chamado de single pane of glass, que é literalmente um único painel, um único telão que permita que você evidencie em uma única janela um termômetro de como está a maturidade, como está o nível de proteção no meu ambiente. Qual é o feeling de segurança de informação no meu ambiente? Então, para quem deseja aperfeiçoar o processo de monitoração, colocar um único painel para que tenha essas informações vivas é uma coisa extremamente importante. Além disso, a Fortinet possui uma arquitetura chamada multi-tenancy. Multi-tenancy significa multi-clientes, multi... Como é que eu poderia dizer? Multi... Segregado, né? Uma multissegregação. A segregação completa de clientes. Ou seja, se uma empresa que pode, por exemplo, oferecer um serviço de monitoramento de segurança, e de NOC, por exemplo, para um determinado cliente, ela pode oferecer, usar o mesmo Forte CIM para atender diversos clientes. Isso é um benefício imenso para a própria empresa que presta esse tipo de consultoria. E também é um benefício para o próprio cliente para que determinadas áreas do próprio negócio sejam segregadas. Isso é extremamente importante. Eu não conheço nenhuma outra solução no mercado que tenha esse aspecto de multi-tenancy tão bem feito quanto o Forte CIM. Além disso, a arquitetura pode escalar para a cloud. Isso também é um grande diferencial da Fortinet. A integração rápida e flexível, como eu comentei anteriormente, o processo de... As APIs que são abertas e isso permite a integração com diversas tecnologias, seja da Fortinet ou não. Então, enfatizando que a Forte CIM é a única solução do mercado que possui self-learning e asset discovery em tempo real. Esse é um pequeno exemplo de tela que mostra a comunicação entre os componentes e permite também que você possa separar entre aplicações, usuários, serviços relacionados a negócio, redes, enfim, vários outros aspectos que podem ser filtrados e visualizados dentro do ambiente. O grande segredo da solução Forte CIM é essa integração entre a inteligência de SOC e a inteligência de NOC. Então, basicamente, enfatizando aqui, começando pela direita, por exemplo, NOC segurando a inteligência de NOC, que é o CMDB, que é o ambiente, é o controle dos ativos e configurações, nível de utilização de interfaces, de rede, CPU, memórias, e do lado esquerdo, a inteligência de segurança, que é a analítica de logs, análise de logs, integridade de arquivos sendo monitorados, realmente você fazer o parsing, que é a ingestão, que é o processamento e interpretação de eventos que são gerados por dispositivos de segurança, como os protocolos mais comuns, o Syslog, por exemplo, enfim, entre outros modos de recepção e captura desses eventos, inclusive o FortGate, ele gera eventos que trazem bastante riqueza sobre o que acontece a nível de tráfego de rede, isso a gente pode detalhar em outra oportunidade, e além de integração com feeds de inteligência, tanto da própria FortNet ou FortGuard, como feeds externos também. modelos de relatórios, que já são entregues out of the box, já são entregues inclusos na solução, relatórios direcionados a compliance, SOC, TCI, ISO, enfim, já pré-desenvolvidos e atualizados constantemente pela solução. Além disso, regras e relatórios e estatísticas também, que são disponibilizados na solução. Aqui, dando um pouco de ênfase novamente aos provedores de serviços de operação remota, MSPs, com a capacidade de multitelance, como eu tinha falado, permite que o próprio servidor, a empresa, que é a MSP, permita fazer monitoração de diversos clientes ou diversas divisões diferentes de forma totalmente segregada. Isso é um excelente diferencial. Então, falando um pouco sobre a arquitetura do 4SIM, ela é totalmente escalável, ela é implementada 100% em ambiente virtualizado, seja ambiente on-premise, que é um ambiente local, data center, e também, por que não, em cloud. Praticamente todas as opções em cloud são disponíveis, desde o VMware até o OpenStack, Amazon, Microsoft, Hyper-V, e aí vai. O 4SIM, que era o chamado de AxelOps, antes de ser adquirido pela Fortinet, possui um modelo patenteado de processamento desses eventos, dos logs, log parsing, um framework patenteado. É uma solução que faz o processo de análise ainda em memória, então isso reduz de uma forma significativa o pós-processamento dos eventos, ou seja, os eventos já são processados e de forma distribuída ainda em memória. Isso garante a rapidez da solução. Além disso, o Procomo já é distribuído e é patenteado pela Fortinet o processo de distribuição em tempo real da correlação de eventos. E a arquitetura de banco de dados, isso é um grande diferencial, ela é extremamente híbrida. O que significa? Que partes da solução são dados, possuem dados estruturados, como padrão SQL da vida, que é a solução em si, e os dados não estruturados, é como se fosse o grande flat file. Claro que com sua devida criptografia, empregada, os dados não estruturados, eles possuem uma extrema rapidez de busca. A capacidade de correlação e visualização dos eventos em dados não estruturados é infinitamente superior aos estruturados. Estruturado é o módulo relacional ou tradicional de banco de dados. Então, é um grande diferencial é trabalhar com essa arquitetura híbrida. As integrações tecnológicas, elas permeiam desde Fortinet até outros players, Checkpoint, Follow-out, ServiceNow, Infoblox, Amazon, RCA, SAP, Cisco, e com vários principais fabricantes de produtos que já trabalham possivelmente no seu ambiente. O benefício do Single Pane of Leaven, o único painel que une a capacidade de CMDB, o NOx, SOC, o ambiente multi-tenance e a arquitetura escalável em cloud numa única telinha. um único painel que permita a visibilidade e também capacidade investigativa dos analistas. Então, para fechar o entendimento da solução, como funciona o CIEM e o nosso CIEM prioritariamente aqui, basicamente o CIEM é composto por três camadas. A primeira camada é o processo de captura dos eventos, ou seja, onde os logs são direcionados ou são coletados, que existem duas formas de recepção dos eventos, ou ele recebe ou ele vai buscar os logs. Existe a segunda camada que nós chamamos de workers, que são os parsers, que são os processadores dos eventos, ou seja, ele recebe o evento em texto e ele faz a interpretação dessas linhas de eventos, desses logs, em dados, metadados, ou seja, esses dados são processados armazenados de forma adequada no ambiente. E a CIEM em azul, o supervisor, que é literalmente a capacidade de gestão sobre o ambiente. Lembrando que o modelo de licenciamento pode ser, eu já falei que é virtualizado, em qualquer arquitetura, praticamente, e o processo de licenciamento pode ser através de uma assinatura, ou seja, um pagamento mensal com um serviço para uma determinada volumetria, que é calculada em milhares de eventos por segundo. Podemos abordar isso em outra oportunidade, como funciona. E também, o modelo de assinatura perpétuo, também baseado na volumetria de eventos por segundo. Para o enriquecimento de informações que são provenientes de um ambiente Microsoft, nós utilizamos um agente que é instalado nesse servidor crítico, essas licitações, para que os eventos sejam recebidos com mais rapidez e maior nível de riqueza de informações. Muito bem. Com isso, eu encerro a apresentação por hoje. O objetivo é realmente dar esse entendimento sobre o que é o PocCM, e a Brasiline fica à disposição para concentrar as suas dúvidas e que possam ser interessadas através de nós e respondidas a vocês eventualmente. E também quando nos colocamos à disposição para apoiar no que for necessário. Mais uma vez, obrigado. e aí e aí e aí e aí